Vamos mudar de assunto, vamos continuar com as notícias policiais, tá? A gente vai ver agora a imagem dos três suspeitos, estão aqui ó, os três suspeitos que assassinaram dois irmãos em Linhares, no norte do estado. Segundo a polícia, eles já são velhos conhecidos, já tem mandado de prisão em aberto, já praticaram muitos crimes, mas ainda não foram presos dessa vez. Vamos entender melhor com o Eric Alencar, que tem as informações pra gente. Boa noite, Eric. Boa noite, Isabela. Amigas e amigos do TN2, estou de volta ainda com esse caso chocante, né? Dois menores, um de 15 e um de 14 anos, mortos de forma brutal por três indivíduos já velhos de guerra, né? Como você mesma disse aí, como os da polícia civil lá de Linhares informou pra gente, né? O pessoal que já comete crimes aí há muito tempo na região. Esses suspeitos, vamos dar os nomes deles, divulgados pela polícia, são João Riquel Santos Correia, vulgo MT, de 24 anos, Natan do Santo Silva, conhecido por Patati, de 26 anos, e Cosme Ramos de Jesus, conhecido por Coé, de 27 anos. Eles são os principais suspeitos de executarem os irmãos João Francisco de Azevedo Costa, de 15 anos, e Estevam de Azevedo Costa, de 14 anos. Esses jovens foram encontrados mortos no dia 8 de agosto, nas proximidades de uma lagoa no bairro Santa Cruz, lá em Linhares, norte do Espírito Santo. De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, esses indivíduos atuam no crime organizado da região e atraíram os irmãos para o local onde os executaram. E a polícia apurou ainda que a possível motivação para o crime seria um atrito entre gangues rivais daquela área. Bom, para se ter noção da crueldade, um dos irmãos foi morto com oito tiros na região da cabeça, enquanto o outro morreu com cinco disparos de arma de fogo. Correu dessa forma. Os meninos estavam em casa quando receberam uma mensagem pedindo para que eles se dirigissem a um local específico. Um deles para ir lá, né? Mas acabaram os dois indo juntos e saíram de casa após essa mensagem, que, segundo a família, teria sido enviada por um conhecido. Aí é que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Que conhecido, que amigo seria esse, né? Bom, eles foram até lá e nunca mais foram vistos. A mãe, então, foi à delegacia e registrou o desaparecimento dos dois. Mas, horas depois, a polícia recebeu a informação de que uma prima dos menores encontrou os corpos desses jovens lá nessa região do bairro Santa Cruz. Bom, daquela forma que eu falei, oito tiros na cabeça de um e cinco disparos de arma de fogo contra o outro menor. Os suspeitos ainda estão desaparecidos, foragidos, são considerados foragidos pela justiça e têm mandado de prisão. E a polícia pede que a população ajude a encontrar com qualquer informação que leve até o paradeiro desses suspeitos através do 181, diz que denúncia, ou também pelo site dizquedenuncia181.es.gov.br. Fica aqui a sugestão, o pedido para que a população de Linhares ou de qualquer outra região do Espírito Santo que tenha qualquer informação sobre o paradeiro desses três suspeitos que informe a polícia. Afinal, a gente não consegue imaginar o tamanho da dor da mãe e de toda a família por ter encontrado dois menores, um de 15 e um de 14 anos, mortos dessa forma. Devolvo para você, Isabela, é muito triste a gente ter que dar notícia dessa. E essas informações até foram até conseguidas com muita apuração do nosso querido portal Tribuna Notícias. E a qualquer momento eu volto com mais detalhes, é só nos chamar aqui. Tá bom, Isabela? Devolvo para você. Obrigada, viu, pelas suas informações. Quem tiver informação, então, pode ligar para o 181 para ajudar a prender esses três assassinos.